Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da Mythos, mais uma das edições de Dillandog O Detetive do Pesadelo, uma obra que eu venho toda vez aqui falar pra vocês Deem uma chance pro Dillandog, se vocês querem uma leitura de qualidade consistente e que traz sempre edições fechadas, compre esse material aqui Esse material sai pela editora Mythos a cada dois meses Existem duas revistas de Dillandog, Dillandog e Dillandog Nova Série São a mesma revista, a diferença é só um número Dillandog traz materiais mais antigos e Dillandog Nova Série traz materiais um pouco mais recentes Mas são a mesma linha de revista, tá? Não tem nada tão diferente entre um título e outro A grande verdade na linha em si da revista é que essa fase mais recente tem alguns elementos mais modernos dentro da narrativa do que na revista Dillandog Mas fora isso, cara, não tem nada muito diferente não Um Cobrador de Matar, edição número 15 Barba, tu vai fazer a edição, a review de uma edição totalmente aleatória assim? Sim! Porque as edições da editora Mythos, da editora Boneg, em geral, não todas, mas muitas delas você pode ler qualquer uma E você consegue encontrar quase qualquer uma delas ainda Desde que a editora Mythos começou com esse formato em 2018 De formatinho italiano, capa cartão, tá? Aqui a gente tem lá, capa cartão Papel offset Com cento... Essa daqui tem 100 páginas de quadrinho As edições do Dilland tem 100 páginas 130 são as da Júlia Com 100 páginas de quadrinho, papel offset Com uma historinha fechada Desde que ela começou a publicar isso Você consegue ainda comprar, tanto na Amazon Quanto no site da própria Mythos Praticamente todos os números Então não é uma parada que Ah, Barba, tá fazendo review de um negócio Que eu não vou conseguir comprar em lugar nenhum Não, você consegue comprar agora Esses materiais custam na faixa de 28 reais Mas você consegue também sempre algum desconto no site da Mythos 50% Tem sempre algum desconto Barba, eu não quero comprar na Mythos Compra na Amazon Às vezes tá com 30%, 20 e pouco e tal Frete grátis Acaba valendo a pena Vale a pena porque Você tem a garantia, tá Comprando Dillandog Você tem a garantia de que vai ler uma história Não tem essa de você comprar uma revista Dillandog, tá O caso de Dillandog Não tem a chance de você comprar uma edição E não ler uma história completa Dillandog sempre traz uma historinha fechada E isso é uma vantagem, assim, enorme Júlia geralmente também traz histórias fechadas Tem outros títulos que também trazem Mas às vezes as histórias se estendem por mais uma edição Dillandog não é o caso Sempre que você comprar Você vai ter uma historinha de terror fechada direitinha Aqui, cara, a gente tem esse personagem que é o detetive do pesadelo É um cara que investiga casos sobrenaturais Mas eu vou te falar que quase nunca Chega um caso de verdade pra ele Às vezes ele se vê envolvido no meio do caso E às vezes, como acontece aqui Simplesmente são situações completamente bizarras e sobrenaturais Que aparecem na vida dele Ele é um imã pra esse tipo de coisa E essa é uma dessas edições Um cobrador de matar traz pra gente justamente Um caso que chega pra ele Sem ser uma investigação Simplesmente chega uma situação sobrenatural na mão desse cara E começa tudo com o imposto de renda Um dia bate o cobrador do imposto Um cara da Receita Federal lá na cadeia Dilland, você tá devendo pra gente 6.666 libras e 66 pence Você tem que pagar E aí ele fala Cara, não tem nem como pagar isso De onde saiu isso? Ah, você tá devendo imposto de renda Desde 1996 E aí, cara, eu paguei isso Não, cadê o comprovante E tudo mais A partir daí Essa coisa é totalmente insana Peraí Bah, você tá falando que é uma história sobre imposto de renda Sim, é uma história sobre imposto, cara Essa é uma edição sobre imposto E sobre os horrores de um imposto É É uma puta crítica É uma puta crítica social aqui Sobre o quão agressivo e violento podem ser os impostos na vida das pessoas Obviamente isso vai seguir por um caminho sobrenatural Mas a crítica tá dada A mensagem, o recado foi passado aqui De maneira extremamente interessante Não é uma das melhores obras que eu li até agora do Jogun Dog Mas ainda assim é uma obra bem legal Justamente por trazer essa perspectiva diferente Vamos fazer uma crítica aqui E eu acho que foi muito acertada a forma como foi construída a história A partir daí ele vai se ver Realmente Essa capa aqui é perfeita pra isso, tá Ele vai vendo um nó apertando cada vez mais no pescoço dele De as dívidas aumentam e você não tem de onde tirar dinheiro E você vai tentando e as coisas vão piorando E o banco não te ajuda e tudo mais Existe uma Todo um emaranhado sobrenatural no meio disso Porra, mas é imposto No fim de tudo É imposto, é a Receita Federal É a galera vindo atrás de você Com o exidente O banco mordendo ali o que pode E você ficando sem saber pra onde ir Um material bem diferente, tá Como falei, segue um ritmo bem diferente das histórias Às vezes o Dylan se vê envolvido em alguma coisa dessas mesmo E ele não tá investigando pra ninguém Tentando ajudar ninguém Simplesmente a parada cai nas costas dele E ele tá sofrendo com aquilo E sim, nessa edição tem bastante E pode ser uma porta de entrada interessante Eu sempre venho falar pra vocês Essa edição aqui é muito boa Vale a pena você começar Vamos falar, essa daqui pra mim não tá entre as melhores que eu vi Mas ela tem um ar diferente Ela tem algumas perspectivas diferentes Que podem agradar bastante Por outro lado Existe um pequeno problema chamado Groucho Groucho é o assistente, digamos assim, do Dylan Ele geralmente tá em casa fazendo afazeres domésticos Mas às vezes ele vai com o Dylan na rua E ele é um personagem daquele exame ou odeio Porque ele é um contraponto cômico Só que ele eleva isso num nível além do aceitável pra alguns Aqui ele aparece demais na história Ele tem uma relevância Tem uma sensibilidade interessante em cima dele Maior do que geralmente eu vi em outras edições Mas pra galera que não gosta Pode ser um ponto negativo E pode ser um ponto negativo Se você nunca lê e você for um daqueles que vai lê e vai odiar o Groucho Mas eu acho que não chega a comprometer Mas ele tá Essa é a revista que eu vi até hoje Que ele mais participou Então tem esse contraponto do Groucho aqui também E o outro ponto que aí sim é um ponto que vague demais É que embora as artes da boneca sejam sempre ótimas Dylan Dog é sempre muito bem desenhado Como todos os títulos As artes são muito bonitas A arte dessa edição aqui Especificamente Tá muito, muito bonita O material tem o roteiro Deixa eu achar aqui o nome dos criadores Tem o roteiro do Giovanni di Gregório E a arte do Giampiero Cacertano Cara, a arte é muito boa Deixa eu pegar aqui uma página Daquelas legais pra você ver A arte da revista tá muito, muito boa O quadrinho é muito bonito Então visualmente ele é assim Espetacular Se você nunca lê Essa daqui pode ser uma edição interessante Justamente porque a arte vai ser Um enorme atrativo Você vai falar Porra, cara, isso aí é Tá legal, hein Tá, tá muito legal Deixa eu pegar aqui mais uma As expressões faciais dos Dos personagens, ó Tá tudo muito legal Uma edição muito bacana Edição número 15 De Dylan Dog O detetive do pesadelo Um cobrador de matar Vale demais E eu acho que tu tem que dar uma chance Não deu chance ainda Pra porra do Dylan Dog Nem os materiais da boneca Você tá perdendo tempo, cara Porque você estaria lendo uma coisa De altíssima qualidade E não tô brincando, tá Se você é um dos que já Você tá assistindo esse vídeo Você começou a ler Seja por causa do barba ou não Mas você começou a ler a boneca Deixe seu relato aqui Pra galera que tá assistindo Isso vai ser uma coisa Que eu vou falar sempre Agora quando eu fizer review da boneca Você começou a ler a boneca Se surpreendeu E tá começando a deixar O resto em segundo plano Isso tá aparecendo nos comentários Aqui e no Instagram A galera começa a aparecer aqui Falando Barba Eu tô cada vez lendo mais boneca E lendo menos de outras coisas Encontrei uma segurança Encontrei uma qualidade na boneca Que eu não consigo parar de ler E eu não consigo pensar E investir meu dinheiro em outro caminho É verdade isso Você vai encontrar Assista os vídeos aqui do canal Sobre Júlia Principalmente Que tem uma obra totalmente diferenciada Os materiais do Tex Dylan Dog Martin Mystery Mais com o Vento Que é bom pra cacete Zagor Dê uma olhada nos comentários Você vai ver muita gente falando Que a obra é boa demais Que começou a ler e não quer parar mais Que começou a deixar de comprar quadrinhos de herói Pra ler materiais da boneca É uma coisa diferenciada Você vai enxergar um novo mundo Do mercado de quadrinhos Você vai começar a procurar mais promoções Desse tipo de material Em detrimento de outras coisas Devido ao tamanho Grau de qualidade Artística E de roteiro Dessas obras Vale demais Você pensar a respeito disso Dito tudo isso Espero que você tenha curtido o programa Deixa o likezinho Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Espero que você tenha gostado do programa Os programas aqui são assim Estilo barba Deixa o likezinho Se inscreva no canal Ative a notificação E volte sempre Venha ver outros programas E deixe seu comentário aí Pra eu poder saber Que você chegou Que você é muito bem-vindo A gente vai bater um papo Eu sempre respondo a galera Que escreve por aí Às vezes demora um pouquinho Mas eu sempre respondo todo mundo Se inscreva lá no Facebook Onde eu compartilho Os links do Barba Pra você ajudar a patrocinar Aqui o canal Os links do Barba na Amazon E também compartilho notícias E tudo mais E no Insta Você acompanha Arroba Pelas Barbas de Odin Você acompanha Tudo que eu tô lendo Você acompanha Os próximos programas Que vão sair Todas as novidades Estão lá No arroba Pelas Barbas de Odin No Instagram Usando os linkzinhos Aqui embaixo da Amazon Você financia aqui o canal Comprando qualquer coisa Só precisa entrar na Amazon Clicando primeiro Num dos links Beleza? Então foi isso aqui Comigo Rodrigo Mais um review de quadrinhos Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima